E aí galera, beleza? A Dina tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera vou mostrar pra vocês algo bem legal aqui. Bom, isso aqui não é novo, é antigo, né? Além da época do Playstation 3 que foi descoberto e é um easter egg da Amanda, né? Tem vários easter eggs da Amanda dentro do jogo. Eu tô trazendo isso aqui novamente porque eu sei que tem muita gente que pegou o GTA agora e não sabe. Muita gente, muita coisa eu trouxe aqui e a galera pediu, pô, pode trazer a Dina, eu não sabia e tal. E enfim, vamos relembrar. Se você já viu, deixa o seu like que me ajuda, se você não viu, também deixa o seu like e comenta, certo? Bom, todos nós sabemos que o Michael, ele tirou a Amanda de um clube de strip, certo? Casou com ela e tal, aí depois teve aquela treta do programa de testemunhas e ele vai pra Los Santos, troca o nome e vive uma vida rica, né? Ela vira uma madame. Mas, com o passar do tempo na campanha, né? O Michael acaba descobrindo que ela botou o que, ó? Chifrão nele com o tenista, certo? Aquela missão épica lá que ele destrói a casa, vocês conhecem. E, meio que dentro do jogo, galera, a Rockstar quis explicar o porquê a Amanda traiu o Michael, porquê, porquê, por um motivo, né? Uma mulher viril, uma mulher que dançava e tal, curtia a vida, não sei o que, não sei o que, vocês estão ligados no que eu tô falando. A gente vai entrar aqui num site que mostra que ela, um site de relacionamento, de... Mano, é um site bizarro aí, entra que vocês vão dar risada, mano, tem muita coisa bizarra. E, enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou ter que censurar algumas coisas pra não ter problema. Se você joga o GTA V, sai um DLC aí, pra esse dinheiro, pra investir nos carros novos, são 12 no total. Tá pra sair mais carros, vai na descrição. Pacote 750 mil, até 20 bilhões, você pode parcelar um cartão, pode pagar no boleto. Também tem pra antiga geração, Playstation 3, Xbox 360. Então, bora ver essa parada muito doida aqui. No site, né, aqui na internet. E você tem que digitar Rush. Acho que é assim. Rush. Ó, vai aparecer esse site aqui, ó. Rush Mush. Não sei se eu tô dizendo aí o... O... O nome certo. Se liga na bizarrise desse site. Esse site é basicamente aquele site de... De pessoas casadas, ou... Pessoas que querem relacionamento, mas parece que é... De homens e mulheres casadas, que querem trair, mas não querem ser descobertos e tal. E aqui, é... É um easter egg da Amanda. É lógico que se você for cadastrar num site desse, você não vai usar o seu nome. Você não vai revelar sua identidade. Isso é óbvio, né. Então tem que falar. Mas não é o nome dela, mas vocês vão ver que sim, é ela, mano. Se liga, ó. Clique aqui para se inscrever e visualizar suas parceiras ideais. Sua esposa está regulando? E a do próximo não está. Ó, fato. 90% dos casamentos acabam em divórcio. Fato. 70% dos norte-americanos já traíram. Fato. Não é traição se ninguém descobrir. Pense em todas as atletas profissionais que usam drogas e não foram pegos. Eles são campeões porque ninguém descobriu. Caraca, moleque. Eu não vou ler tudo isso aqui. Porque senão... Mas está aqui, ó. O raio é uma comunidade online insegura e discreta para amantes casados, garotas solteiras em busca de uma figura masculina, nifomaníacos e depravados. Então, vamos lá. Você tem que se inscrever. A assinatura custa seu buceta. 500 conto. Vamos entrar aqui. Ó. Eita, rapaz. Beleza. É... Vamos ver aqui, ó. Tem... Tem... Aqui não tem umas que tem foto de perfil, tem umas que não tem foto de perfil. Vamos deixar tudo bem claro. Trabalho de 18 horas por dia. Ganho um salário de 7 dígitos. Eu podia ter sido modelo, mas preferi estudar administração. Não tenho tempo para palhaçadas. Procuro sexo com homem que entenda que realmente quero sexo. Sem compromisso. Na hora do almoço, rápido, correndo. Nada de chorar, eu dizer que me ama. É... Me faça gozar logo... Deu fora, entendeu? E no cabelo, não. Nossa, velho. Caralho. Bom, galera. Seguinte. Você errou as coisas legais aqui que você pode ficar lendo aqui. Mas é esse aqui que a gente quer, ó. Esse aqui, ó, que a gente quer. Apelido. É... Fox... Fox Mama 21. Idade. 43 anos. Tipo físico. Gostosa. Bebe. De forma destrutiva. É... Interesses. O que rolar, rolou. Então aqui, ó. Dá para você atolar. Dá para você agarrar. E passar a mão. Se liga na descrição. Mãe insatisfeita com dois filhos. Então, aqui já dá a entender que ela tem dois filhos. E a Amanda tem dois filhos. E o Jimmy e a Tracy. Tenho o corpo e a mente de uma menina com a metade da minha idade. Mas meu marido é egocêntrico demais para perceber. Ele passa metade da vida bebendo à beira da piscina e me ignorando. Ou seja, você sabe que a primeira missão que o Franklin vai na casa do Michael, ele está na onde? Ele está na beira da piscina bebendo. Então, provavelmente, ele faz isso daí sempre. Pois já chega. Procura um homem atlético e sarado que saiba como valorizar uma mulher no auge sexual. Amo yoga. Bom, ela traiu o Michael com o treinador de tênis. O treinador de tênis. O treinador de tenista. O tenista. O treinador de tênis. Obviamente, o cara é atlético. O cara é treinador. O cara malha. O cara provavelmente vai ter um físico legal. Então, uma das coisas aí que fez com que ela ficasse com ele, né? Teve uma quedinha. E eu já mostrei aqui. Vocês sabem que quando você entra na casa do Michael lá, os dois estão ali e tal. E ele dando em cima dela. E, obviamente, ela nessa situação, o Michael não dando atenção, não ligando para ela. Provavelmente, não estava pegando mais. Então, ela acabou ficando aí com o tenista. E, amo yoga. Todo mundo sabe que ela pratica yoga, né? No jogo, algumas vezes, ela apareceu. Inclusive, tem até uma missão, né? Que você pratica yoga também. Ela quer que o Michael pratique. Tem aquele cara chato do caramba lá. O Fabian. Fabian. E, olha só, galera. O Michael não estava chegando junto, véi. E se o Michael ligasse para ela, desse mais atenção, né? Desse no couro. Talvez, essa traição não teria acontecido. Isso aqui é muito legal. Tem vários, tem vários, várias pessoas aqui. Dá uma procurada aí, vai que você acha mais alguém, ó. Tem até umas com foto, ó. Deixa eu ver. Meu marido não consegue deixar... Ó, eu não vou falar isso aqui, não. Garota safada, sensual, depravada, de 25 anos. 25 anos, sem filho. É... Mano, ficar lendo isso aqui é muito engraçado, mano. Passeio com cachorros, pratico jardinagem orgânica, amo cerveja, sou livre e aperfeiçoei a arte do... Do boquete, quando falturei uma graninha a mais morando em Xangai. Caraca, mano. Tem uns negócios bizarros aqui, moleque. Ó, eu acabei saindo. Ó, vamos tentar... Sei lá. Será que dá para marcar um encontro, velho? Caraca, mano. Se der, vai ser bem engraçado, né? Vamos ver se a gente consegue marcar um encontro aqui. Nossa, tem umas fotinhas aqui, mano. Sinistra, viado. Ó, essa aqui, né? Tá. É... Agarrar a tola... O que é atolar? É... Achamos que ela vai receber a mensagem. Fique de olho no seu e-mail. Tá. Então quer dizer que ela vai receber a mensagem. Eu estou com o Trevor aqui, eu vou esperar... É... Eu vou... Vou esperar aqui o e-mail para ver se acontece alguma coisa. Ó, mandei tudo. Confirmação da mensagem. Beleza. Eu vou esperar aqui para ver se eu vou receber alguma coisa, galera. Bom, galera. Não recebi nenhuma mensagem. Mas faz aí. E... Se você tiver mais tempo aí para esperar, para ver se vai chegar alguma mensagem. Mas... Ainda mais se você estiver jogando a campanha, tal, manda e tal. E tenta esperar alguma mensagem. Eu não recebi. Mas, como eu disse a vocês, isso aqui não é novo. Mas eu acredito que tem muita gente que não sabe. Isso aí dá uma fuçada no site que é... Que é bizarro. Eu estava lendo uns aqui. Eu estava chorando de rir que é bizarro, meu, mano. Então, é isso aí, galera. Se gostou, clica no gostei. Entre seus favoritos. Se inscreve aí no canal para mais vídeos. Obrigado por assistir e pela moral. Até a próxima. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.